Ah, você vai poder Ah, poder Bob show Yep Ofés Quoa lovers Professionais de barcia Poças Oh, vamos Pote, pote, atá Hahaha É Nossa Boa Té Vamos Basque Ok O que é isso? Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquele? Não. Não. Vamos pegar a casa. Eu quero ver a flor. É claro. É claro que você quer ver a flor. É claro que você quer ver a flor? Sim. Uma de dois.